Continuando o desenvolvimento aqui do nosso jogo do Backrooms, algumas coisas mudaram desde a última vez. Por exemplo, agora a gente tem um mapa quase inteiro, ainda faltam algumas coisas ou outras, mas pô, já fiz uma certa parte do labirinto. Olha o tamanho dele, cara, eu achei que tava grande até demais, tive que fazer uns bolsões aqui, que não tem nada. Tipo, ah, o jogador vai chegar aqui, aí não tá aparecendo o teto porque tava melhor pra construir aqui de cima, daí eu coloquei só pro teto não aparecer mesmo, mas a gente pode voltar ele aqui. Então de dentro viria uma parada assim, e daí a pessoa chega perto desse bolsão, tem uma sala imensa que não tem nada nessa sala. E daí eu te pergunto, deixa aí nos comentários, dá uma ideia, o que seria legal de colocar nesses bolsões? Eu pensei, tipo, ah, colocar não algum easter egg, mas tipo alguma sala diferente, tá ligado? Cada bolsão desse tem uma sala diferente. Ah, uma sala que tem umas luzes, uma sala que tem um toboágua, tá ligado? Uma sala que tem, sei lá, umas mesas de restaurante. Essa aqui eu nem sei se dá pra entrar nela, de tão fininha que ficou essa entrada aqui, deixa eu aumentar um pouco. Pronto, agora acho que dá. E daí tem vários desses bolsões por aí, o resto é tudo meio labiríntico. Eu até queria fazer bastante labiríntico, mas, mano, ficou tão grande o mapa que ficaria chato demais. Imagina, ah, eu tô vindo aqui nessa parte, daí eu viro aqui, ah, não tem nada, vou ter que ir na próxima. Ah, não tem nada, supondo, né, que não tivesse nada. Então eu tenho que deixar o labirinto o máximo de aberto possível, tá ligado? Dificilmente você vai achar uma parede igual essa, que você, tipo, vira e não tem nada. Ou aquelas paredes que são uma espiral. Você vai entrando, entrando, entrando só pra chegar no final sem nada, que te encurrala, tá ligado? Eu acho que isso deixaria o design do mapa meio chato. Você tem que poder andar pra todo lado a todo momento. Os únicos lugares que vão te encurralar vão ser essas salas aqui. E se você perceber no mapa, essas salas quadradinhas se repetem. Tem uma aqui, tem uma aqui, uma aqui, outra aqui. Que vão ser onde vão ficar os itens que você vai poder construir o seu hotelzinho. Eu mudei aqui a entrada, mano. Aqui é o lugar onde você começa e aqui são seis quartos, vão ser seis quartos de hotel. Um quarto vai ser seu, provavelmente. Um quarto vai ser do monstro, não sei. Então, tipo, você consegue entrar aqui, vai ter os quartos e os outros no começo do jogo vão estar fechados, né? Acho que só um quarto vai estar aberto pra fazer o jogador mobiliar aquele quarto em específico. Pra quem não tá acompanhando, a ideia do jogo é a seguinte. Você tem o Backrooms, só que vai ser um jogo de construção de Backrooms. Tipo, você vai mobiliar o lugar, vai deixar bonitinho. Você vai querer morar nesse Backrooms pra sempre. E a parada é, mano, eu pedi pra vocês darem ideia de como seria a progressão desse jogo, né? E essa ideia aqui foi muito boa, se liga só. O Danilo falou, o objetivo poderia ser mobiliar todo o quarto pra acalmar o coração da criatura que te persegue nesse andar do Backrooms. Aí a criatura fica morando nesse quarto e, como agradecimento, ela te dá a chave pro próximo andar. Onde haverá outro quarto pra mobiliar e outra criatura. Mano, eu gostei bastante dessa ideia. Eu não acho que vai ser no próximo andar que vai ter esse quarto. Eu acho que todos os quartos vão ficar nesse primeiro andar. E daí tu consegue descer. Vai ter algum sistema de teleporte depois. Talvez até os teleportes pros próximos andares fiquem dentro dos próprios quartos, né? Tipo, você não precisa... Ah, pra chegar no andar 3, você não precisa passar pelo 2. Não, você pode ir direto pelo andar 1 aqui e descer num buraco, né? Ou num primeiro momento, talvez tenha que passar. Não, eu acho que quando você domar o monstro, já abre como se fosse fases, tá ligado? Do Backrooms. Podia ser assim. E daí, tipo, mano, eu fiquei pensando, imagina, você coloca uma mesa e uma cadeira e daí o monstro fica lá passeando, tipo, ele fica fazendo crochê, tomando um chazinho. Seria muito da hora, né? E tu ficar vendo ele, ô, bom dia! Vai ser o melhor jogo de Backrooms que já existiu. E daí o que eu tava pensando também pra usar o mapa, vamos dar uma andada nesse mapa aí. Só pra ver o labirinto sendo feito. Eu tava pensando em fazer um sistema de crafting, mano. Eu acho que vai ter que ter. Não pras mobílias, as mobílias tu vai ter que pegar andando pelo mapa. Mas pra ficar mais divertido, colocar recursos no mapa. Não vai ter fome. Eu acho meio bobo o jogo. Tipo, eu acho que já é muito 2012, 2013, essa parada de ter fome e sede no jogo. Eu sou mais do estilo ter coisas que você coleta no mapa. Tipo, pedaço de papel, pedaço de madeira e tal. Que vai ficar divertido, tu vai ficar coletando coisa. E tu volta pra base pra construir, tipo... Ah, você constrói uma bússola. Foi o primeiro item que eu pensei. Que vai sempre te mostrar o caminho pra sua base. Tipo a bússola do Minecraft. Mano, isso seria uma puta mão na roda pra não se perder, né? Porque do jeito que tá, tá meio difícil, assim. O Backrooms é tudo igual. Tu não tem meio que uma marcação do que fica onde, né? Meio complicado. Aqui é uma sala grande daquelas. E daí, tipo, tu poderia fazer outro tipo de coisa. Só que eu tenho que dar uma mudada depois. Tem que ajustar essas paredes que tão ficando pra fora. Poderia craftar, por exemplo, uma bota que aumenta a tua velocidade, tá ligado? Pra tu andar mais rápido pelo mapa. Um negócio que aumenta o quanto de recurso você pega quando você encontra um recurso. Tipo, tira o desperdício, tá ligado? Poderia muito ter umas paradas assim. Só que agora, tipo, o Backrooms, ele tá todo meio verde, meio cinza. Ele tá todo cagado. Vamos ser realistas aqui. Não tá com tanta cara de Backrooms, né? Como você tá vendo aí. Tá meio morto, né? Ele precisava de uma corzinha e o gráfico precisava ficar um tanto melhor. Então, acho que o que eu vou fazer hoje é dar uma bonificada nesse gráfico aí. Ih, voltei aqui pro lugar inicial, mano. É, o mapa não tá tão difícil de se mexer. Eventualmente, tu acaba caindo no lugar inicial. O problema é... Eu sempre falo aqui quando jogo jogo de terror que é labirinto. Um labirinto... Nossa, acabei de ver que a câmera fica fazendo assim. Da hora isso. É bom, parece mais profissional. Um labirinto real, sempre que você encostar na parede dele e andar com a mão na parede, você sempre vai achar a saída. Só que o nosso labirinto não é um labirinto real. As peças não são conectadas. Então, se você fizer isso, você vai ficar, tipo, girando, 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 girando pra sempre. Achei mais um bug aqui. Essas coisinhas eu vou ter que mudar depois, velho. Esses mini flicksinho. Só que agora o que eu vou fazer é isso, então. Eu vou botar uma cor no backrooms pra ele ficar muito mais amarelado com aquela cara de backrooms. Bora fazer isso. Eu vou entrar aqui pra dentro da área inicial. E tem essa parada na unit chamada pós-processamento. Doido que já tá vindo com pós-processamento aqui. Antigamente era meio complicadinho de colocar, mas agora já vem. Interessante demais. Primeiro, vamos deixar tudo amarelão, vai. Ajustamento de cor. Eita, ferro, calma. Não é isso que eu quero. Aqui, esse é o negócio. Lift. E a gente joga pro amarelo. Ah, já tá ficando mais backroomzinhos, né? Esse amarelo é um safado. Gama, se jogar pro amarelo, daí fica amarelo demais. Não é pra tanto também. Vamos testar um por um aqui. Gostei disso. Pós-processing é assim. Você vai testando uma coisinha ou outra e vai chegando no que você quer, né? Ah, isso aqui pode ser interessante. Tons médios a gente taca pro amarelo. Só que o que são tons médios, né? De acordo com isso aqui, eu acho que os tons mais claros a gente deixa no branco. Será que é isso que eu quero fazer? Tá com mais cara de backrooms? Não. Ficou demais isso. Aumentar um pouco o contraste. Mas se bem que eu... Mano, eu acho que o backrooms tem que ter menos contraste, tá ligado? É, é tipo, é o único tipo de jogo que você vai querer menos contraste. Porque, tá, ficaria mais assustador assim? Sim, só que eu acho que o backrooms, ele não é pra ser tão assustador. Eu acho que ele é pra ser mais morto, né? Pelo menos pra mim essa é a ideia de backrooms. Então eu vou ficar com essa cara de lugar morto, velho. Eu acho que tá muito marrom, né? Vamos pegar a foto do backrooms, original. Eu quero aquela original mesmo. O chão é mais amarelado, né? Talvez a gente precise de um chão mais amarelo. E a parede mais branca, tá? E ele tem mais contraste. Ele não é tão mortão assim quanto eu pensava. Então vamos voltar esse contraste aqui. Hum, pra ficar mais parecido com o backrooms, eu acho que a gente vai ter que mudar um pouco nossas texturas. Vamos fazer um teste aqui. O carpete, cara, ele já tá da cor exatamente da cor que é, né? Se a gente for pegar aqui. Ele tem o filtro verde em cima, claro. É mais verde, né? Filtro backrooms. Sei lá, eu acho que a gente até tá chegando numa cor tanto parecida. É essa parede de ser mais clara, talvez a questão, né? Acho que não é tanto o chão. Essa parede, ela tá bem escura. Aqui ela parece mais branca. E ela já veio numa cor meio verde que tá atrapalhando o filtro por cima, né? Deixar ela mais pálida. Salvar. Vamos ver. Ok. Não ficou melhor. Ou ficou? Ficou mais parecido a cor, né? Só que tinha que ser mais clara ainda. Assim? Ou tá muito branco assim? Com esse carpete. Carpete marronzão. O carpete é mais claro aqui no backrooms original. E a parede, é. Antes tava melhor. Também outra coisa. Não precisa ser igual ao original, né? Eu acho que poderia ficar um pouquinho mais claro, talvez, a parede, né? Assim, deu uma bela melhorada. E de resto é questão da luz mesmo. Pô, assim ficou maneiro até. Eu taquei o gama pro azul pra dar uma amortificada. Porque assim fica muito quente, fica muito vivo, né? E daí acabou que as paredes ficaram mais amareladas. Orra! Assim fica de terror. Mas eu não quero de terror. Assim, um tanto mais escurinho, talvez. Assim fica muito verde. Cara, eu não sei. Eu até gostei dessa cor. Deixa eu colocar um tico de amarelo aqui. Não, isso aqui fica muito forte, mano. Fazer o backrooms roxo. De qualquer cor aqui. Saturação. Se a gente aumentar, fica melhor ou fica pior? Pior, né? Vou até diminuir um pouco. Vamos ver as outras coisas. Dar uma brincada com as outras coisas. Deixar o negócio um pouquinho mais amarelo. Pra dar essa sensação de backrooms. Só que acho que tá amarelo demais, né? Tá com cara de backrooms. Tipo assim, tu bate o orto, sabe? É a backrooms. Só que tá muito amarelo demais. Aqui, mas sem vida, melhor. Colocar uma vinheta mais forte pra dar mais cara de jogo de terror, né? E o bloom, cara. O bloom poderia ser bem mais forte. Pra essa... Pra luz parecer que tá brilhando, né? Tipo, 200. Daí eu nem preciso fazer a luz. Pô, até ficou bom aqui no 100. Deixa ele bem... Ó, assim ficou meio cuzão, né? Mas o gráfico já melhorou muito. Eu gosto até disso, porque dá a impressão de que essa luz é mó forte, tá? Tipo, mega te atrapalhando. Mas acho que ficou forte até demais, né? Vamos botar 50. Acho que ainda tá demais. 30. Nossa senhora. Threshold zero. 05, 06, 07. Pior que tava bom na 1, porque tava pegando só a luz mesmo. Dá pra deixar as luzes de outras cores também. Um azul safado. Será que eu quero deixar um azul? Ou mais pra amarelado? Tipo, aqui ela é bem branca, mas é meio amarelada ao mesmo tempo. Será que faz mais sentido assim? Pô, achei que ficou até legal, hein? Ficou bem luz de escritório, assim. Da hora. Mano, o gráfico já melhorou mil vezes. Agora vamos colocar outros efeitos aí pra estragar. Fazer o jogo não rodar no PC de ninguém. Aberração cromática. Isso dá cara de jogo de terror, né? A cara de VHS. Mas eu odeio esse efeito, mano. Como o jogo é meu e eu odeio esse efeito, não vai ter ele. Tipo, simples assim. Ó, fica... Quando você olha as coisas pra cima ou pra baixo, ela dá essa cagadinha, assim. Bem jogo de terror mesmo. Cara, não gosto. Vou tirar. Mas ela, porra, dá uma tunzada, né? Precisa ser muito também. Não, vou tirar. Ah, que eu consigo deixar o bagulho verde pra caralho. Olha, virou um negócio de ET. Agora, isso aqui é legal até. Pra embaçar as coisas que estiverem longe, tá ligado? Vamos ver se tá funcionando já. Tá funcionando até demais. Tudo que tá longe fica embaçado. É tipo, é a visão de um milp, né? Seria? Nossa, mas ficou too much. Pera aí. 100 é bom? Não. 200? Cara, ainda assim tá muito. Tá tudo, tipo, meio embaçado lá pro fundo. 500. 500 já dá uma melhorada. Só que daí a gente não vê mais o efeito, né? Ele fica muito de leve. Vamos ver essa frestinha aqui com o efeito. Sem o efeito. Com o efeito. Ah, fica um pouco mais profissional, né? Eu acho que eu vou deixar. Se pesar muito, eu tiro. Filme Green. Eu amo e odeio ao mesmo tempo esse efeito. Vamos testar aqui, ó. É aquela parada que fica na frente. Aquela granulação que usa em todo jogo de terror, né? Basicamente. Fica com uma cara mais de terror também. E eu acho que ele tem os seus momentos, mas... Pô, sei lá. Eu acho que ele já foi tão usado. Ó, se eu colocar no máximo aqui, parece tipo uma câmera véia filmando. Acho que ele dá uma cara mais de terror. Vou deixar um grão maior, talvez. Largo? Grão largo. Só que deixar a intensidade baixa. Bem que o outro mais fininho tava melhor, né? Cara, existe diferença disso? Com ou sem? Parece que as coisas se mexem mais, né? E o response? O que que é? Não sei. Tá, vou deixar bem de leve aqui. E vamos pro próximo efeito aí, que... Sei lá. Vamos só tacar um monte de efeitos e rezar pro jogo ficar bom. Distorção de lente. A gente quer isso? Tensidade. Não, a gente não quer isso. Adeus, efeito. Motion Blur. Tá aí um efeito que eu odeio. Todo jogo que eu vou jogar, a primeira coisa que eu faço é eu desativo o Motion Blur, tá ligado? Mas, no nosso, pode ser que fique legal com cara de profissional. Vamos ver aqui. Com cara de jogo de terror mesmo. Vamos ver se eu ia aumentar bastante o Motion Blur. Não tô vendo diferença, tá? Sendo sincero. Aumentar esse clamp aqui. Qualidade média. Ó, com o Motion Blur no máximo. Vou até aumentar aqui pra gente ver. Sem o Motion Blur. Sinceramente, o Motion Blur não fez muita coisa pelo jogo, né? Fica um... Ele dá um aspecto de mais profissional olhando assim. Dá? Quando você se mexe, acho que dá sim. Mas, talvez, ele vai botar um peso desnecessário no jogo, né? E, cara, como as coisas são bem próximas, eu não tô vendo o Motion Blur ser tão necessário, né? Posso também colocar a opção da pessoa ativar ou desativar. Mas, acho que, por enquanto, eu vou deixar sem Motion Blur. Projeção de panini. Que porra é essa, véi? Nossa. Ah, tá. Ele deixa a câmera mais perto. Pô, isso aqui até que tá ficando legal. Tô mexendo nas... Ó, sem isso com isso. Tá dando um contraste melhor, né? Principalmente do teto. Tá deixando o teto mais branco. Isso aqui tá ficando numa cor mais amarelada, né? Interessante. Deixar os highlights mais highlightados. É só a luz que é o highlight. Graças a Deus. Que a gente mudaria a cor, então nem precisa disso. Seria mais os Midi Tone, que seria o teto mais... Quero deixar o teto mais azulado ou mais esverdeado pra combinar com o resto? Acho que mais esverdeado pra parecer que tá, tipo, vindo uma luz dele, né? E fica muito escuro, mano. Tá, sem isso, com isso. Ah, eu acho que melhorou, véi. Melhorou. Tá. Split Tone. Que porra é essa? Vou colocar amarelo aqui, só pra gente ver o que acontece. Meu Deus do céu, véi. O que eu tô fazendo aqui? Oh, esse aqui ficou bem backrooms mesmo, hein? Não, isso com certeza não vai rolar. E a última coisa, white balance. Vamos mudar a temperatura do jogo. Não. Tinta. Também não. E é isso, acho que o nosso gráfico tá completo. Deixa eu dar uma jogadinha aqui, só pra ver. Claro, em outros andares a gente vai ter que fazer outros tipos de mudança aqui no pós-processamento, né? Porque vão ser outras cores, vão ser outros tipos de efeito. Ah, uma última coisa que a gente pode colocar, que eu, mano, eu não sei se eu quero. Eu acho que eu vou colocar bem de leve. É fog, é neblina, que se diz. Tipo assim, tá ligado aqueles jogos de terror que você vê uma porta e você não consegue ver nada atrás dela, que tá tudo preto? É tipo, como se tivesse uma neblina em volta de você. Eu não conseguiria ver o que tem pra lá. Eu teria que andar até lá pra ver. Só que no back rooms, eu acho que isso ficaria mais legal se fosse branco, tá ligado? Daria mais uma cara de escritório. Tipo, a luz tá muito forte lá no fundo. Então é só a gente vir na luz aqui. Eita, fiz cagada aqui. Mas eu posso desfazer essa cagada. Ah, caralho, melhorou, hein? Tinha um tint que tava vindo do céu do jogo. Só que o problema é que eu vou ter que achar a cor perfeita aqui. Que não é só o branco. Mano, outra cara, hein, pro jogo. Caralho. Talvez eu tenha que refazer tudo. A cor do skybox... Pô, espalha uma parada meio assim, né? É que antes ele tava azulão, daí a gente tava compensando com azul. Eu acho que a gente ainda vai ter que compensar com azul um pouco. Não, tava esquisito, né, mano? Deixar sem luz? Será que assim fica bem back rooms mesmo? Ficou mega amarelo, né? Só que ao mesmo tempo... Nossa, velho, eu achei que ficou mais da hora assim. Cara, tipo, a luz tá muito forte. Ficou menos terror, mais back rooms. Não é? Ou eu tô ficando louco? Porque antes tava assim, né? É bem escurão, com esse chão azulado. Agora ficou assim. Com o chão marrom, eu acho que ficou mais parecido com esse back rooms aqui, né? Pô, ficou bem parecido com esse back rooms aqui, desse jeito. Eu só vou dar uma modificada aqui, talvez no ajuste de cor que a gente tinha feito. Tá, eu dei uma bela mexida aqui. Agora, me diz o seguinte, você prefere o jogo assim ou assim como tava antes? Cara, sei lá, ele ficou mais profissional talvez desse jeito, mais tenebroso, mais assustador. Não tanto back rooms, né? Porque ele ficou com esse chão azulado, esse... Dá pra fazer aumentar um pouco, vai ficar com esse chão azulado. Ou assim, com uma cor sólida, tipo, bem seco mesmo. Um ou dois? Dois ou um? Cara, eu não sei, velho. Talvez eu tô pendendo pra esse aqui com o chão azul. É um outro estilo de back rooms. Não tá tão... Mas esse aqui ficou menos profissional por algum motivo, tá ligado? Sei lá. Eu acho que eu vou manter esse por enquanto. E daí depois a gente vê isso. Já tá um pouco mais verde, né? Um treco assim. Mas enfim, independente disso, a gente consegue colocar também a neblina. Que vai ser de que cor? Branca? Ali já tá aparecendo a neblina, né? A gente pode deixar ela muito forte, que você não enxerga nada no fundo, né? Daí ficou com uma cara bem louca. Ou um tanto mais fraca. Assim, acho que aí até ficou forte demais. Vou colocar 0,1. Por quê? Colocando 0,1 no exponencial, vendo de longe, ainda vai ficar... Mano, ainda com o blue em cima. É, ficou meio jogão de terror assim, né? Se eu ver um lugar longe, ele vai ficar muito aceso. Talvez ela tenha que ser até mais fraca, essa neblina. Um negócio assim, talvez, esteja bom. Quero ver uma daquelas áreas gigantes, né? Ah, assim, ó. Ah, mano, eu gosto até. Tipo, tu não consegue ver o fundão, o fundão de tudo. Mas dá pra ver bem distante até. Tipo, é... Meio fica meio realista, vamos dizer assim. Tipo, a luz começa a atrapalhar a sua visão. Eu gosto, mano. Vai ficar assim mesmo. Mas, cara, mexemos pra caralho no jogo. Deixa aí nos comentários. Você prefere o backrooms assim, dessa forma mais séria? Ou daquela forma mais crachada, amarelaça que a gente tava vendo? De novo, né? Assim ou assim? Fica a dúvida. E esse vídeo vai ficando por aqui. Eu espero que você esteja gostando, que você esteja gostando de acompanhar o desenvolvimento desse jogo. Que ainda não é muito jogo, é um mapa que você anda. E é isso aí. Até mais. Tchau.